A gente pode até saber onde quer ir, o difícil é saber aonde a vida vai nos levar. Independente do que aconteça, nada. É muito o que a gente tem. Prometo? Prometo. Dá uma raiva, né? Quando a vida passa e a gente vê que nada saiu como a gente imaginou. Não vou sair da minha própria casa feito um louco porque você tá tendo surto. Se você não sai, saio eu então. A vida é uma grande surpresa. Às vezes você perde o que queria, mas conquista algo que nunca imaginou ter. Manu! Pra gente, Manu! Parece que a vida tá sempre mudando os nossos planos e fazendo a gente se sentir perdido. Eu passei esses anos todos me sacrificando pra no final você jogar tudo pela janela. Até que ela mostra um outro caminho, uma razão pra recomeçar. O que eu faço? Eu sei que eu não posso ter esse filme. Dia 1º. Começa a sua novela das 6. Uma história como a nossa vida. Surpreendente. A vida da gente. Hey, brothers!